Galera, que Homem-Aranha 3 tá dando o que falar é fato, né? Tem muita gente aí que tá confirmada para aparecer, muita gente que tá só na nossa esperança, por enquanto, né? Por enquanto. Então, você quer saber tudo o que vai rolar nesse filme? Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Riep e seja muito bem-vindo! Galera, fica até difícil dizer quem que não tá no hype, né, pro filme do Homem-Aranha que vai vir agora em 2021. As notícias não param de chegar, né? Não param de correr informação e a gente fica só teorizando tudo o que pode acontecer nele. Ainda mais agora que é o início aí do multiverso, né? As teorias estão pingando a todo momento. A gente tá no hype elétrico pra ver esse filme, rapaz! Mas, você sabe o que também não para de chegar? Vídeo novo no canal E-Nerds, rapaz! Então, se você curte anime, cinema, já se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo, né? Ativa o sininho das notificações, porque caiu um vídeo novo aqui? Quem que tá aqui pra ver? Você, rapaz! Então, não perde essa chance, galera! E hoje eu vou aproveitar e vou deixar aqui o Insta e o Face do canal. Que é pra você acompanhar a gente por lá também e ficar ligado em todo o conteúdo que rola por lá, né? Valeu, nerd! Sem você, tudo isso aqui não funcionaria. O Aranha-verso é praticamente certo, né? Será que vamos ter Tobey Maguire, né? Andrew Garfield... Será que finalmente teremos uma conclusão do universo de cada um deles, né? Do universo que cada um deles atua como Homem-Aranha? Bom, ficou muita coisa pra trás, né? Tem muito mistério aí ainda pra ser resolvido. Muitas questões que não foram sanadas. Os dois universos possuem filmes que nem chegaram a sair, né, pessoal? Será que vai ser tudo resolvido, né? Tudo explicado pra gente em Homem-Aranha 3? A Gwen morreu no último filme, né? O espetacular Homem-Aranha. Então será que vamos ter o retorno dela como a Mulher-Aranha, né? De repente, na realidade dela, ela perdeu o Peter Parker. E encontrará um Peter Parker que, na realidade dele, perdeu a Gwen. E então, um conforta o outro, né? Tudo isso seria possível graças ao multiverso. Doideira. Já enquanto a realidade do Tobey Maguire, né? A gente tem que, no fim de tudo, ele nem ficou com a Mary Jane, galera. Eu vou cair! Será que, nesse novo filme, eles vão se reencontrar, né? Quem sabe dar uma continuação nisso. Eles podem até se casar, né? Isso não é doideira, não. Isso já aconteceu nos quadrinhos. Pra essa realidade do Homem-Aranha, isso cairia super bem. Já que eles estão mais velhos, né? Mais vividos. Dá pra jogar aí um peso maior pra essa realidade com experiência, digamos, né? Um Homem-Aranha aí, já com anos e anos de herói, né? Eles poderiam, então, consolidar esse relacionamento e se casar, rapaz. Imagina que legal que seria ver isso. Mas calma, eu tô falando disso pra realidade do Tobey Maguire, né? Não seria muito bacana ver o escultor Roland, pelo menos agora. Eu já já vou chegar na realidade dele. É que, com o multiverso, a gente cita várias realidades ao mesmo tempo, né? Coisa que não para de chegar. Enfim, galera. É um monte de teoria. A gente acaba até se enrolando. Quem sabe, né? Tobey Maguire aí, né? Nerd Jenner, né? Quem sabe rola até um bebê-aranha, rapaz. Apesar que eu acho que isso não vai acontecer, não. Porque teriam que explorar mais esse universo. Algo que, se vier aparecer no UCM, né? Andrew Garfield, Tobey Maguire, são realidades alternativas. Então elas não vão ser tão exploradas quanto a do Tom Holland. Esses dias atrás aí, Tom Holland deu uma entrevista, né? Para Square, né? Square. Não consegue, né? Galera, é muito nome complicado, rapaz. É difícil. E nessa entrevista, o ator disse que os outros atores que fizeram Homem-Aranha não vão aparecer no novo filme. Mas, ah, ninguém caiu nessa, né? Bom, sinceramente, vocês realmente acreditaram nessa? Vocês acham que é algum papinho? Que ele realmente não sabe, né? Bom, vamos tentar entender melhor sobre tudo isso. Ele disse o seguinte. Não, eles não aparecerão nesse longa. A menos que eles tenham escondido de mim uma informação dessas. Que eu acho que é grande demais para ficar oculta. Porém, por enquanto, não. Será apenas uma continuação dos filmes do Homem-Aranha que estamos fazendo. Mas, nerd, convenhamos, vai. Se ele soubesse, né? Se realmente tivesse confirmado para o ator, ele não falaria. Então, quando ele nega, é no mínimo duvidoso. Sem contar a opção de que ele pode nem estar sabendo de nada, né? A Marvel, nos filmes de Guerra Infinita e Ultimato, esconderam algumas informações dos atores. E foram reveladas apenas no momento das gravações. E realmente, ele não sabe nos responder. Porque nem ele tem essa resposta. Mas, por que que a Marvel traria os vilões dos outros filmes, né? Das outras realidades? Electro, Doutor Octopus, por Alfred Molina, né, galera? Beleza, né? Os vilões estão aí. Mas e os heróis, né? Cadê os Homens-Aranha? Então, o Aranhaverso é real, galera. É praticamente certo, né? E se ele não acontecer, poxa... A gente vai ficar, no mínimo, aí decepcionado. Tamo cheio de hype pra esse filme, né? Sempre teorizando, imaginando o que pode acontecer nele. E se o Aranhaverso, né? Esse multiverso, não aparecer... Cara, é decepcionante. A gente precisa ver tudo isso se tornar realidade. Talvez os outros apareçam, né? Apenas pra passar por lição no Peter e o Tom Holland, né, galera? Coisinha rápida mesmo. Ou, de repente, aparecer em algum momento de aperto pra ajudar o herói da realidade que a gente conhece, né? De maneira geral, sem desenvolver muito os Homens-Aranha das outras realidades. Bom, quem sabe também a história pode tomar um rumo diferente, né? Eles acabam passando mais tempo juntos, lutando ao lado do outro, ensinando, né? Aprendendo uns com os outros. Já que os vilões das outras realidades também estão lá, né? É basicamente um pra cada um ali, né? Tá bom. Então, se é um pra cada um, onde será que tá o vilão do Tom Holland, né? Calma aí que a gente já vai chegar nesse ponto. A gente tem que lembrar que o Peter do Tom Holland acabou o Homem-Aranha 2 com aquele baita problemão divulgado por JJ James, né? O Peter Parker está exposto, galera. E ele tem que entribular essa situação aí de alguma forma. Sem contar que o mistério pode não ter sido derrotado não, né? De repente, né? Tipo, quem sabe? Tipo, se pá! Aquelas cenas lá mostradas dele no filme, né? Era mais uma ilusão. Era só mais um dos joguinhos dele. É só a gente pensar que o Dr. Octopus, né? E o Electro também estavam mortos. E agora eles estão aí, né? Confirmados pro filme. E o que que impede do mistério estar de volta, né? Dessa vez, quem sabe aí com uma tecnologia diferente, né? Enfim, nos resta esperar pra ver o que vai rolar no filme. O filme promete, né? Tá cheio de coisas aí que a gente precisa tirar da dúvida. Como que o Peter Parker driblou o governo, né? Como que ele provou que ele não é o Homem-Aranha? A identidade dele não pode ficar assim. Com todo mundo sabendo a verdade. De alguma forma, ele driblou a galera lá. Em algumas cenas aí divulgadas das gravações, a gente pode ver alguns quartazes espalhados pela cidade, né? Alguns escritos, eu defendo o Homem-Aranha. Outros com a imagem do mistério, escrito eu acredito. Então, galera, a gente tem que... A população ali tá meio dividida, né? Meio acredita no Peter, meio acredita no mistério. E aí, né? O que será que vai dar no fim de tudo? Como que ele vai provar que ele não é o Homem-Aranha? É difícil, né? Porque não é uma verdade, né? O cara tem que provar algo que não é verdade. Os cartazes podem estar ali, porque diante da justiça, o Peter já pode estar inocentado, né? Mas aí a população tentou encontrar alguma forma de se expressar, né? De falar o que eles acham da situação. E aí espalharam cartazes pra tudo quanto é lado. E por conta das imagens que foram divulgadas, que vieram dos sets de gravação, a gente sabe também que o filme vai se passar no Natal. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter o Papai Noel-Aranha, vai... Tô zoando, galera. Bom, e não é isso aí, não. Você já deve se imaginar que não era isso também, né? Enfim, enfim. A real é que, provavelmente, próximo do lançamento do filme, vai lançar também a série do Garvião Arqueiro, né? Hawkeye, que também se passa no Natal. Será que vai ter alguma relação com o filme, né? De repente, a grande ameaça do filme do Homem-Aranha também acontece lá. Bom, enfim, aí nos resta esperar pra ver o que vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar que Kevin Feige já disse que tá tudo conectado, né? Os filmes, as séries. Então, dá sim pra esperar que, de repente, role alguma relação aí, né? Que eles estejam ligados. Sinceramente, galera, eu quero que tudo que tá teorizado aqui realmente aconteça. Porque ficou, sim, né? Muito mistério. Muita coisinha ainda pra se resolver. E seria muito legal ver tudo isso se resolvendo, né? Ganhar uma explicação pra todas as dúvidas e furos que ficaram. Mas agora, eu quero ouvir de você. Deixe aqui nos comentários o que você acha, né? De todas as teorias. O que você gostaria de ver nas telonas, né? Quando for assistir esse filme. O que você concorda. O que você acha que não faz muito sentido. Sempre muito bom bater um papo com você. Isso é tudo, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu feedback. Valeu e até mais.